Música Olá gente, amigos do canal 23, estamos aí com outra receita fantástica, maravilhosa, muito simples Você vai ver que gostoso, todo mundo fala de cozinhar arroz integral, que é meio difícil, que é meio durinho A gente vai ensinar o segredo para vocês, que ele vai ficar perfeito, maravilhoso e delicioso E além de tudo, ele é muito saudável, gente Tente fazer em casa, troque um pouco o arroz branco com o arroz integral Sua família vai agradecer, todo mundo vai agradecer, é muito legal Então acompanha a gente, e para acompanhar isso aí, a gente tem uma bisteca Que é do Noax, que é o finalzinho do contra filé Aquela parte que tem aquela gordura, que ela é mais macia E a gente dá ele como um osso, que é muito gostoso, porque ele vai soltar aquele sabor divino Então a gente vai fazer um tradicional arrozinho e um bife, que é fantástico Para vocês aí em casa, uma hora de um almoço, uma coisa prática de fazer, muito simples E o arroz, obviamente, você pode fazer um lote, separar ele, guardar ele na geladeira A hora que você quiser, você resquenta ele, entendeu? O bife é normal, a gente vai fazer um reitinho E a gente vai fazer um brócoli e vai fazer uma vagem muito gostosa, muito simples Que vai dar aquele toque de saúde, de health, de energia para vocês Então acompanha a gente, que vai ser muito rápido e veloz A gente tem uma cebola que a gente encontrou na metade aqui A gente vai fazer uns cortes dela Cortar ela bem fininha, bem pequenininha Para o nosso arroz, para o nosso arroz integral Aquele jeito que a gente já corta sempre, que a gente não vocês cortarem Então meia cebola é legal A gente vai guardar a cebola para cá para depois Meia cebola, a gente tem o nosso alho triturado aqui E a gente deu uma receita fantástica E todo mundo fala assim Ah, mas o que fazer com o final do alho poró? Entendeu? Guarda o alho poró, lava ele bem lavadinho na geladeira Ele vai ser útil para várias coisas na sua cozinha Nada se perde em cozinha Então a gente vai cortar ele bem fininho Essas são as pontas do nosso alho poró Todo mundo fala assim Ah, não sei o que fazer É muito desperdício Não é desperdício, gente É só você cuidar com carinho Mesma coisa A gente tem aqui, ó A parte do nosso alho poró Do nosso salsão E a gente tem aqui Aquele pimentão doce Que a gente falou que está chegando aí no mercado no Brasil E agora as pessoas estão usando mais É super legal A gente vai cortar só umas tirinhas Ele é muito gostoso E ele vai quase desaparecer, gente Não se preocupa, não Vocês vão falar Ah, mas eu não gosto de pimentão Ele vai dar um toque totalmente especial E as pessoas não vão nem perceber que é pimentão De falar a verdade Porque esse tipo de pimentão Ele é docificado um pouquinho Ele é bem crocante E vocês vão ver que diferença que vai dar Então é o seguinte A gente tem o nosso preparo aqui Básico Que a gente vai usar Então é o seguinte Agora a gente vai pegar Uma panela Uma panela legal Que você faz arroz na sua casa Então a gente tem uma aqui Que a gente vai escolher Uma panela legal A gente vai pegar Acender o fogo Começar a esquentar a panela Lembre sempre Você em casa O segredo está em esquentar a panela A gente vai pegar E esquentar essa panela Divinamente A gente vai Dourar esses legumes E lavar o nosso arroz Então é o segredo Vamos dar uma lavada Nosso arroz Enquanto a nossa panela esquenta Vem comigo Gente A gente tem um arroz integral Aqui legal Você compra em todo o supermercado Ele é super legal A gente vai fazer um pouquinho só Então mede Uma xícara Mais ou menos por pessoa Entendeu É legal você fazer um pouquinho dele Porque daí você pode guardar Você vê que ele é um pouco mais escuro Que o normal Entendeu E isso é Ele tem umas películas maiores que o outro O que a gente vai fazer A gente vai lavar Use como seu processo na sua casa Que você lava o arroz Entendeu Tira toda aquelas impurezas dele Ele tem menos sujeira De falar a verdade Do que o branco O branco vai soltar aquele pó branco O integral já não solta esse pó branco É muito legal que o integral já não tem isso aí Entendeu Mas é sempre legal você lavar Deixar tirar esse pó dele Entendeu Tirar o excesso dele Aí vamos lá Vem comigo que a gente vai fazer o arroz agora A gente lavou aquele arroz Picou os nossos legumes Para adiantar o processo E a gente vai começar a cozinhar É bem simples Eu sei que todo mundo faz arroz aqui E todo mundo tem seu jeito de fazer arroz Mas esse é um jeito clássico É um jeito que a gente aprende Em colégio de gastronomia No mundo inteiro Uma colher e meia de azeite Entendeu A hora que a panela estiver quente Ele não vai deixar essa azeite esquentar muito O que a gente vai fazer A gente vai começar a colocar a nossa cebola Vamos dourar a nossa cebola Aí nós temos O nosso alho poró Que a gente cortou E o nosso salsão E obviamente O nosso pimentão doce O Ramiro Papers Que a gente chama na Inglaterra Que ele é doce Aí olha que lindo Olha já que lindo Você sabe que você vai dar um legumes refogado Maravilhoso Aí o que a gente vai fazer Para dar um cheiro gostoso Maravilhoso nesse arroz A gente vai colocar uma folha de louro Folha de louro Muito gostosa Tem muito no Brasil As pessoas tem que aprender a usar E cuidar bem da alimentação O louro é bom para a saúde Bom para o coração Azeite é fantástico Pouco azeite Uma garrafa de azeite vai durar muito na sua casa Aí agora a gente vai colocar o nosso alho Nosso pãozinho de alho Coloca o alho no final Para ele não queimar muito A gente vai dar aquela dourada Que a gente fala em cozinha Selar bem Olha que lindo Que cor divina Você vai ver que cheiro maravilhoso Que vai dar esse arroz E agora a gente tem o nosso arroz A gente lavou ele Excesso Água Gente Só uma dourada Só uma chicada Não precisa ficar fritando o arroz Por muito tempo Isso aí é meio Teoria básica Mas Entendeu? Só um minutinho Espera ele pegar o sabor Misturar com azeite Para ele não ficar grudando depois Esse é o segredo De não grudar também Aí a água Completar Entendeu? Acerta ele no fundo da panela E a gente sempre fala Que o arroz branco Precisa de menos água O arroz integral Vai precisar de mais água Então se você cobrir o seu arroz normal Você lembra que você tem que colocar Mais ou menos Uma meia xícara Uma xícara de água a mais Que é o que a gente está fazendo Entendeu? E a gente vai deixar esse fogo Não muito alto Porque a gente quer aquele cozinho mais lento Então vê se vai ser o segredo A gente cobriu ele basicamente Se você quiser dar uma olhada por medida A gente tem a lá E a gente está com isso aqui De água Então o segredo É você colocar um pouquinho Mais de água Se você usa dois copos de água Se você usa dois copos e meio Quase três copos de água É só para dar tempo De ele evaporar melhor E para ele deixar o arroz Um pouco mole Um pouco ardente Que a gente fala Então gente Não se preocupa muito Do arroz Você falou Ah eu já comi arroz integral E sempre teve duro Tal tal E é difícil comer Não gente Faz esse processo Que vai ver que ele não vai ficar duro E ele é muito fácil de comer E ele é muito mais gostoso Que o outro Vamos ver se ele é Agora Aquele toque de sal Pouco de sal Pouco sal Lembre sempre que sal não é bom para a saúde Compre um sal legal Um sal marinho E esse é o processo A gente vai deixar ele cozinhar agora Ferver e depois a gente volta nele Então tá gente A gente colocou um pouco de água Mas eu acho que vai precisar Um pouquinho mais de água É aquele Aquele meio copo Quase um copo a mais Que a gente falou para vocês Entendeu? E é o segredo Que todo mundo pensa no Brasil Que água quente É legal para fazer arroz Não é gente Água quente vai te apressar o processo O arroz talvez vai ficar empapuzado Então começa assim Água fria É uma coisa que todo mundo faz Em qualquer lugar do mundo É começar com água fria Só em restaurante Quando o cara precisa Que precisa Com o arroz Sai em um minuto Então ele já joga água fervendo Já põe em tampa Já tenta apressar o processo Isso não é legal E não é saudável Então não se preocupe em colocar Agora Se você sentiu Que você está cozinhando Que a água já está fervendo Você não tem como Colocar mais água fria Entendeu? Se você sentiu Que você colocou pouca água No meio do processo do arroz E está quase evaporando Ele está duro Aí você não pode Colocar água fria Porque senão ele empapa Esse é o segredo De você ter água quente É o que a gente tem uma aqui Mas eu tenho certeza Que ele não vai O tanto de água Que a gente colocou Vai ser o suficiente Mas em casa Se você estiver com o arroz Já secando Se você colocar água Colocar água fria Ele vai empapuçar No fundo Porque a água está gelada E vai fazer os grãos De arroz se unirem Entendeu? Então se você tiver Que colocar água No meio do processo Coloque quente Agora quando você For fazer arroz Comece com ele frio Esse é o segredo do chefe Vamos lá então Vamos fazer agora Aquela bisteca Que eu falei para vocês Só que essa bisteca É diferente O lance de cozinhar Com um osso Gente Hoje eu fui no supermercado Fui no açougue Fantástico aí Encontrei uma peça linda E a gente vai mostrar para vocês É o noaxe da bisteca Entendeu? Para quem não conhece O noaxe É a última parte Do contra filé E ele tem um ossinho Que a gente vai pegar E vai dar todo o sabor E a gente vai fazer um bife Fantástico Dá uma olhada Eu peguei três pecinhas Para a gente fazer Uma coisa diferente Mas isso aqui A gente chama de noaxe Da bisteca O noaxe Ele vem sem Esse aqui é a bisteca Ele está com um osso Esse osso Vai soltar aquele sabor maravilhoso Isso aqui vai ser super legal Toda carne no Brasil Mais ou menos com bisteca Eles tem um osso Você entendeu? O que a gente tem aqui É o osso Esse osso Vai dar aquele sabor maravilhoso Essa parte aqui Sem o osso Seria o seu contra filé O seu contra filé Ele tem dois lados Um lado Ele chama de noaxe É que ele é mais gordinho Ele tem uma gordura Mais natural Ele é muito mais saudável E ele é muito mais macio E além de tudo Ele é saborosíssimo Então se você puder Comprar o contra filé Contra o contra filé Do noaxe Que é a parte Que é de cima do boi A parte do contra Que é a parte de cima E a bisteca Que eles falam aqui É porque ela vem Com um pedacinho do osso Isso significa Que ela vai soltar Aquele sabor na frigideira Só o boi tem E ninguém consegue repetir É muito gostoso Vem comigo Que a gente vai temperar A gente vai selar ele Fritar ele legalzinho Fazer uns legumes E você vê aquele arroz Você vai ver que Como o seu dia a dia O seu bifinho Vai ter outra cara Acompanha a gente Então vamos lá Ó a gente tá com ele aqui Vou colocar um pouco de sal Só tempera quando você for cozinhar Lembre sempre disso Gente Um pouquinho de sal Nossa pimenta maravilhosa Moída na hora Essa pimenta é super legal Quem não use outro tipo de pimenta Aquela pimenta em pó Não serve pra nada Aquele negócio lá é horrível Entendeu? Todo mundo reclama Reclama no Brasil Que não pode comer pimenta Mas comeram as pimentas Tudo errada Essa pimenta aqui É outra categoria Aí a gente vira ela Entendeu? Vamos fazer o mesmo processo Sal Num prato gente Tempera bem Esse aqui é o processo inicial De você fazer um prato delicioso Você ter o carinho E o amor de temperar Antes de você pegar E ficar jogando na frigideira De novo Nossa pimenta um pouco do outro lado Preocupa não Que ela vai soltar na frigideira Entendeu? Isso aqui não fica apimentado Ele fica saboroso É diferente gente Aí ó O que a gente tem aqui É aquele Aquele alho que a gente bateu Entendeu? Olha que lindo Eu só vou passar de um lado Tá? Porque Na hora que ele selar Ele vai soltar na frigideira E a frigideira vai correr Simples Bem simples Espalha bem com o seu dedo Limpe bem Aí você pega E a gente vai fazer o processo nosso De cozimento Então vem com a gente Que vai ser muito simples agora Então tá gente A gente vai trocar de lugar aqui Com o nosso Com o nosso arroz Que ele tá indo muito bem Obrigado Olha Ele tá cozinhando Devagar Ele não tá aquela Fervendo que nem louco Sabe? Rulando fora da panela Ele é arroz integral Então você trita ele com respeito Você pega Vai bem devagar Não precisa deixar no fogo muito alto Tá vendo? Eu só tô com o centro do fogão Então a gente vai cozinhar ele normalmente Uniformemente Então a gente vai trocar Pra ficar mais fácil Pra vocês verem em casa A gente vai trocar de lado Pra baixar esse fogo do lado de cá E a gente tem uma frigideira também de ferro Casting Air Que a gente chama Pesada Então tá gente A gente tá esquentando a nossa A nossa frigideira Super legal Esse também é um jeito legal De você fazer a carne Na sua churrasqueira No domingo Quando você for fazer um churrasco Na sua casa Se você pegar essa peça do Noax Que a gente falou Com essa bisteca E se você fizer na grelha Mas temperar antes Sem ser só essa história de sal grosso Se você der uma temperada Passar um alho Passar uma erva nela Temperar com azeite Aí colocar na sua grelha Você vai ver que delícia Que fissa que é essa carne A gente vai dar um toque de azeite E o que a gente vai colocar Um toquinho de óleo A gente tem um óleo aqui A gente vai dar um toque de um óleo Óleo de cereal é super legal Se vocês quiserem Então acompanha Ela tá bem quente A gente tá vendo o processo já dela Uma camadinha de óleo E a gente vai colocar a nossa bisteca Dá uma olhada Que barulho lindo Que barulho divino E o segredo de carne, gente Não é ficar mexendo É você colocar ela Selar ela super legal Depois você vira Olha que lindo Ela tem mais ou menos Um dedo de espessura Porque se ela for muito fininha Ela não vai ficar muito seca E sem sabor Então pede O cara vai cortar pra você Ele corta a peça Pede pra ele cortar um pouquinho Mais espessa pra você Porque daí você vai ter a possibilidade De fazer ela Meio mal passada E se você quiser bem passada E você vai deixar mais tempo Você pode voltar ela no forno Pra dar uma cozinhada O segredo é esse A gente vai pegar e selar ela agora Vamos subir um pouco no fogo Olha que lindo Vamos ver como é que ela tá Olha que fantástico Olha só Gente, essa carne é divina Essa carne é muito gostosa Nosso fogo tá legal Essa carne é a carne Vocês que gostam de comer carne Brasil desse Cheio de carne gostosa Essa carne aqui A gente na Inglaterra Na Europa A gente paga muito, muito caro por ela Muito caro E aqui no Brasil Ela é cara Mas não é inacessível Como é na Inglaterra Ou na França Ou na Alemanha Aqui a gente tem uma possibilidade De usar carnes bem diferente Que a gente Acha que não dá muito valor Que é dura Mas se você souber trabalhar o processo Você vai ver que você pode Economizar muito na cultura Então é o seguinte A gente vai pegar E selar ela Eu vou dar uma virada do outro lado A gente vai apertando um pouquinho Pra ele ir preenchendo a carne Ela tá com um toque legal aqui Pra ela ficar mais uniformemente Lindo Lindo, 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 lindo Esse processo é muito gostoso E a gente tem uma A gente tem umas Bolas que a gente cortou aqui Que a gente vai colocar do lado A gente tem uns alhos inteiros Que a gente vai colocar ele inteiro Pra ele dar uma Cozinhada Vê que divino Muito legal Muito gostoso Bem simples Vai virar do outro lado Muito gostoso A gente vai pegar aqui Pra sentir que ela não tá encostando Uniformeito na carne A gente dá um corte aqui nela Ó, gente Dá um corte aqui Entendeu Pega a sua tesoura Puxa do lado Esse é um processo Muito gostoso Ela tá com pouco azeite Pouco óleo Aí agora a gente vai pegar Vai dar um toquinho Mais de um óleo Só pra Pra cebola Caramelizar Que a gente fala Um pouquinho Olha que lindo A cebola vai ficar Molinha Deliciosa E vai pegar Todo esse sabor Esse osso Que tá aqui Vai soltando Esse sabor divino Na nossa Frigideira Segredinho A gente vai colocar Um pedaço de manteiga Nele Isso vai dar Aquele toque Todo especial Um pouquinho mais de sal Nessa manteiga Aquela última moída No atualho Nossa pimenta do reino Fresca É um prato Muito legal Gente Muito legal A nossa cebola Vai derreter Vai penetrar Vai soltar Com esse líquido Maravilhoso Dessa carne Nossa cebola Que é tão linda Entendeu O processo É muito gostoso Muito simples Entendeu A gente vai dar Uma baixada Do nosso fogo Põe um pouco aqui Olha que lindo A cebola aqui No alho Nosso alho inteiro Tá aqui Agora a gente vai Baixar esse fogo Bem baixinho Só pra cozinhar Um pouquinho por dentro Olha gente A gente vai baixar O fogo bem Entendeu Porque a panela Nossa tá bem quente Vamos colocar isso aqui Pra soltar esse sabor De maravilhoso Da cebola E do alho Na nossa No axe Bisteca Agora o que a gente vai fazer A gente vai deixar aí Vai descansar ela A gente chama Descansar Desliga o fogo Vai fazer uma coisa gostosa Vai fazer uma salada Entendeu Deixa ele ficar aí Descansando na frigideira Isso vai amolecer a carne Se você fizer esse processo Toda a sua carne Vai ficar muito gostosa Existe uma coisa A gente chama Rest in the meat Descansar a carne O lance de descansar a carne É aquela fibra Quando você cozinha Ela dá uma enredescida Ela endurece um pouco Aí se você pegar Desligar o fogo Deixar ela um pouco Três minutinhos Dois minutinhos Ela vai pegar E vai começar a amolecer De novo o processo É um processo Que ela sobe de temperatura E depois ela desce Esse processo De descer de temperatura É o processo Que faz as fibras Amolecerem E dar aquele sabor Divino na carne Então Não é que a sua carne Tá dura É que você não tá Descansando ela Então aprenda Restaurante Sempre descansa a carne Bom chefes Sempre descansa a carne A gente vai comer A pressa é inimiga Da perfeição Gente Então vamos lá Agora a gente vai Deixar ela descansando Tá vendo A gente tá sem fogo A gente vai deixar Ela aqui de boa Descansando E vocês vão ver Que delícia Que vai ficar isso aqui Então vai gente Aquilo que a gente falou De descansar Em restaurante A gente tem isso aqui A gente vai colocar Numa atadeira Com a grelha Por dois minutinhos Vai colocar Esse líquido Manalho de ovo Em cima dela Bem simples E a gente vai deixar Aí um minutinho Pra descansar Esse processo Todo restaurante No mundo faz Todos os restaurantes Ótimos Que você vai comer O que vocês veem Na televisão Dos Michelins Dos restaurantes Do Gordon Ramsay Jane Oliver Todo mundo Chama Rest in the meat Descansa a carne Isso significa Que ela vai escorrer O líquido dela Tá vendo ela pingando Ela nesse processo De soltar o líquido Dela Ela vai amolecer A fibra Isso vai deixar A sua carne Imbatível Ninguém vai falar Nada da sua carne Isso aqui vai deixar Ela macia Tender Gostosa Saborosa Vocês vão ver Faça que você vai ver A diferença do seu bife Então vamos lá gente Acompanha que agora Vai ser rápido Muito veloz Fogo no barraco Você vai colocar aqui A gente vai fazer Um molhinho Pra esse bife Maravilhoso Que é muito fácil fazer Enquanto isso A gente vai jogar Um legumes aqui Que é legal A gente ter um legumes Entendeu Então vamos lá Vamos pegar Uma brócoli ali Legal Pode acompanhar a gente Aí que é bem simples A gente escolheu Um brócoli maravilhoso Hoje estava lindo Na feira Entendeu Aí a gente vai pegar Escolher umas cabecinhas De brócolis Porque é legal Vocês terem uma coisa Saudável Esse brócolis aqui É legal você usar Toda a folha dele Entendeu Não precisa Muita frescura com ele Lava ele legal Entendeu E usa E usa folha Usa o talo Tem muito Tem muito ferro Muito minerais No talo E a gente quer Essas folhas lindas Entendeu E a gente tem Uma vagem aqui Maravilhosa Que a gente vai colocar Cortar um pouquinho Tira os finais Os endes Que a gente chama Separa Aí a gente vai pegar E vamos cortar Compridinha Vai ser legal É só um acompanhamento Do nosso prato Entendeu Gente Então vamos lá Aqui a gente tem Uma panela esquentando A gente vai pegar Aqui Meia cebola Vai ser legal O suficiente Aqui no cantinho A panela está esquentando Você não precisa muito Você pode deixar A cebola já cortada Na sua geladeira Um dia você corta Quatro cebolas Você tem cebola Por semana inteira Você entendeu Só que assim Fresquinha É outra coisa Está bem uniforme Está bem legal Pequenininha Meia colher de manteiga Azeite Uma colher de azeite Olha o processo Nossa cebola Nossa cebola maravilhosa Vamos mexer Colher de pau Começou a dourar A cebola Para a manteiga Não queimar E para não ficar preta Você põe um pouquinho Mais de óleo O que faz A manteiga Não queimar É o azeite Ou o óleo Você entendeu Gente Então uma colher De cebola Meia colher De manteiga Uma colher de azeite Ele não vai queimar Aí a gente tem O nosso alho Que a gente triturou Ele Três dentes De alho Dois dentes de alho Olha que lindo E olha Enquanto isso Dá uma olhada No nosso arroz Como é que está ficando Sequinho e lindo Aquilo que eu falei Para você É a quantidade certa De água Agora a gente vai pegar O vinho branco Tomilho Fresquinho Delicioso Vamos soltar ele aqui Para ele soltar Aquele sabor Com a cebola Com a cebola Tomilho fresco Gente É o segredo Difícil de achar Mas quando você achar Compre Aí vamos lá Um copo de vinho branco Entendeu Lembra que eu não estou No fogo muito alto A gente vai cozinhar Esse vinho Tirar o álcool Não se preocupa não Que ninguém vai ficar Alcoolizado Que ele vai sair Todo o álcool Aí a gente tem um creme Aqui ó A gente vai colocar Um pote de creme Ou meio pote Dependendo do tanto Se você achar legal Para quantas pessoas Estão fazendo Então gente Vamos mexer agora Gente Vamos pegar esse creme Com esse vinho branco E vamos mexer agora Fogo baixo Baixa um pouco Um fogo Deixa ele cozinhar Um pouquinho Porque o creme Vai dar uma subidinha Entendeu Então a gente vai Acompanhar de perto Vamos tocar um toque De sal E é legal Você colocar A mesma medida Um pouquinho de água Mais ou menos Meio copo de água Um copo de creme Um copo de vinho branco Meio copo de água A gente vai deixar ele Cozinhando um pouquinho E para dar um toque Todo especial Todo de Mediterrâneo Que vai dar uma cor linda A gente vai dar um toque De páprica Páprica Que a gente chama Ou páprica aqui Só vai dar uma rosadinha Nele Vai dar um sabor De defumado Muito gostoso Nosso arroz Já está quase pronto Gente Vamos olhar Nosso arroz Pouco líquido O que a gente faz Em cozinha É só abrir um pouquinho Para ver como é que está O tanto de água Aí você pega um pouco E vê se ele está ardente Nossa Ele está divino Vocês que não gostam De arroz integral Vocês vão ver Como esse arroz É gostoso E saudável Ele já está quase pronto É o processo É o processo de a gente pegar E terminar isso aqui E a gente vai servir Olha que lindo que está Nossa água já está quase fervendo Esse processo é muito legal O nosso arroz já está quase pronto Quase Vamos ver lá Ó Abre um pouquinho Põe a sua faca Abre um pouco Tem um pouco de líquido ainda Entendeu? Então mais um segundinho Já está muito próximo Fica junto Agora está começando a ferver O nosso molho A gente vai começar A levantar Ele Dar uma engrossada Nele agora Agora ele vai perder Esse líquido Ele vai evaporar o líquido Ele vai evaporar o álcool E ele vai dar uma ferventada Então gente Ó O segredo Quando é leite Creme Essas coisas que a gente ferve A gente vira as costas Ele derrama tudo no fogão Quando você chegar no processo Que ele começar a ferver Você sentiu Que ele vai começar a subir O que você faz? Simplesmente Você tira ele do fogo Você tirando ele do fogo Ele vai baixar Aí depois você volta ele no fogo É bem simples Não precisa de comer de stress Agora o nosso arroz Ó Ele já está praticamente pronto E ele está divino Ele está com um cheiro Ele está fantástico Ele está praticamente pronto Então a gente vai pegar esse arroz E vai tirar ele dali E vamos colocar nossa água Para ferver os nossos legumes Bem rápido Porque ela já está quase pronta Então vamos desligar lá no fundo Vamos ferver essa água Já já está fervendo Olha o nosso molho Como está ficando divino Ele está com um cheiro fantástico Agora eu vou pôr mais um pouquinho de sal Nossa água fervendo Lembre sempre Legumes Verde Legumes Sempre coloquem água fervendo Então a gente tem aquele brócoli Que a gente separou Uma parte linda Nosso vagem pode cozinhar junto Gente É o mesmo processo Ao mesmo tempo Então a hora que você coloca Na água fervente Que ela baixar a água Parar de ferver Você vai acompanhar um processo Até ela retornar a ferver A hora que ela retornar Você vai tirar É bem simples Porque a gente quer que esses legumes Tenham todas as propriedades Todos os minerais Tudo de gostoso nele Dentro dele Sem jogar fora na água Gente É muito simples A gente não põe sal Mas se você quiser pôr sal No seu caso Coloca Mas o certo é você deixar Para temperar depois Aquele mesmo processo Só para dar um coach Que a gente chama Para dar um toque Todo especial na água Uma colherzinha de manteiga Entendeu? Ferveu É aquele processo A gente vai drenar ele Eu vou colocar uma frigideira No mesmo fogo Aí a gente vai drenar Isso aqui perto de vocês Ó Ó Que fantástico Esse líquido Se você esfriar Se você não tivesse colocado manteiga Ele é super legal Para você deixar ele esfriar E aguar as plantas Entendeu? Agora ó Na outra frigideira Que a gente colocou no fogo Uma colherzinha de manteiga Um toque do nosso alho Um toque do nosso azeite Vocês vão ver Que legumes Que vai ficar isso aqui Quem que não gosta De brócolis Quem que não gosta De feijão Olha o molho Como é que está ficando Vamos dar uma olhada nele Nossa ó Ele está ficando Com uma textura linda já Então ó Frigideira Aí Começou a dourar o alho Antes dele queimar Gente Joga nele Joga os legumes dentro Ó No alho Na manteiga Agora aquele toque de sal É isso aí gente Desliga o fogo Pronto para servir Molho Vamos dar só uma chegada dele rapidinho Aumentar o fogo Só para ele dar uma reduzida um pouco Concentrar um pouco Ficar um pouquinho mais grosso Está vendo como ele já está ficando? Lindo Então vamos lá Vamos montar o prato agora Então vamos lá gente Vamos montar aquele prato maravilhoso Agora a gente pegou E vamos começar a servir Então olha Aquele arroz fantástico Que a gente fez Integral Que todo mundo fala que é Difícil de cozinhar E que problema Olha como ele está soltinho Ele está lindo Entendeu? O que a gente faz É ó Ele está com aquele Cheio O alho poró Ele está com salsão Ele está com um monte de coisa Deliciosa Então é o seguinte Que a gente vai fazer Restaurante a gente faz isso aqui Vai colocar aqui Na sua casa Você pode fazer do mesmo jeito Com o arquinho Ou você pode pegar aí Simplesmente Colocar ele no prato Olha aquela bisteca Que a gente comprou Olha que sabor Olha que cheiro E para você ver Como ela ficou gostosa No meio Eu vou dar um corte Para vocês sentirem Ela está muito macia Olha Dá uma olhada Como é que ela está Entendeu? O descansar dela Amoleceu E continuou cozinhando Um pouco no meio Se você quiser Mais mal passada Simplesmente você deixa Mas se você fizer Esse processo Ela vai ficar Maravilhosamente delicioso Chegou essa cebola Maravilhosa Que a gente fez Do lado Na nossa Noax Bisteca Que é muito gostoso Aí a gente vai pegar Agora ó Esse alho Está aqui Está lindo Quem não gosta de cebola Deixa do lado Não usa A gente tem esse caldinho Maravilhoso Que saiu daquela peça Que ela ficou descansando Na tela Olha que lindo Então a gente vai pegar Agora ó Olha o nosso molho Como é que está A gente vai pegar E colocar esse caldinho Nesse molho Olha que lindo Olha que lindo Gente Uma colher Olha que divino Deixa ele Um segundinho Para ele filtrar É que vocês não tenham O cheiro Porque o cheiro Isso aqui Está divino Gente Agora o segredo Vai ser a gente pegar Nossos legumes Que a gente fez Para dar uma coisa Meio correta Um verde maravilhoso Saudável Que nada melhor Do que um bifinho Com uma Boa brócoli Com uma boa vagem Na manteiga E no alho E bem ardente Olha que lindo Que ela está Dá uma olhada Ela está durinha ainda Está gostosa Está fácil de macigar Está muito gostosa E a gente tem Esse molho maravilhoso Foi muito simples Muito fácil Vai jogar um pouco aqui Olha que toque legal Esse molho com pão Gente do céu Vocês precisam comer Para vocês verem Com essa peça Com esse molho Põe um pouquinho Em cima dos legumes Que é delicioso É o segredo Do arquinho Gente Tira ele Com carinho A gente tem uma folha De manjericão Linda aqui Que a gente vai pegar Colocar aqui Para dar um toque Todo especial O que a gente vai fazer É colocar aquele azeite Que a gente adora Para dar aquele cheiro divino Quem gosta A gente tem um balsame Com a redução de balsame Para dar um toque no prato E claro A nossa velha amiga Pimenta fresca Do reino Maravilhosa Então tá gente Esse aqui é o Noax A bisteca do Noax Com molho Maravilhoso Arroz muito simples No vinho branco Com arroz integral Que é muito saudável E muito fácil Esse arroz Tá meio bolinho Gente Aquele mito Que arroz integral Fica duro É só o processo De você fazer ele Então não tenha medo Coloque um pouco Mais de água nele E não use fogo muito alto Deixa ele brando Esse é o segredo dele E deixa ele cozinhando No fogo brando Ele vai evaporar a água Normalmente E ele vai ficar mole Com o seu arroz branco Ele vai ficar um pouquinho Mais duro Obviamente Mas ele é muito mais gostoso E não vai ter aquela rigidez Que vocês acham Que ele vai Teria Então gente É um jeito saudável Muito gostoso de comer Essa peça Você compra O açougueiro De vocês Vai conseguir cortar Para vocês Legumes Vocês acham fácil Arroz integral É saúde E é tudo de bom Você que gosta Daquela receita fácil Deliciosa Do Chef Humberto Você só vai encontrar Nesse canal Então acompanha a gente A gente faz com carinho E com amor Venha Venha para o Boca Nova Curta a nossa página Curta a gente A gente está aqui Para servir vocês E para fazer tudo Com muito carinho E muito amor Só aqui E é tudo de bom 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 E é tudo de bom